e vamos saber qual é o conselho dos seus anjos da guarda para hoje, para ter aqui uma semana, para ter aqui um mês, ou qual é o conselho dos seus anjos da guarda, ou dos seus anjos da guarda para agora, para o momento em que está a ver este vídeo, não importa quando é que vê este vídeo, estou a fazer isto em outubro de 2018, pode ver isto em 2019, 2020, quando encontrar este vídeo, é quando o conselho vai ser relevante para si, eu estou a usar o Archangel Gabriel Oracle Cards, as cartas de oráculo do Arcanjo Gabriel, da Dorian Virtue, portanto escolha A ou B, qual é o conselho para agora, para este momento, do seu anjo da guarda para si, escolha A ou B, ok? A ou B, A ou B, A ou B, vamos ver, A e B, muito bem, se escolheu A, as cartas que saíram para si foram a Lei da Atração e Detox Time, Então, o que é que isto diz? A Lei da Atração é que mantenha os seus pensamentos positivos e rodeie-se de pessoas positivas e situações positivas, desta maneira você vai conseguir atrair mais positividade ou mais positivismo na sua vida, depois a outra carta é tempo de desintoxicação, liberte-se de toxinas do seu corpo, da sua mente e da sua dieta. Para mim isto é mais uma libertação a nível mental, até a nível físico, de maneira a você conseguir atrair aquilo que quer para a sua vida, isto a nível de amor, a nível de profissão, a nível profissional, a nível de dinheiro, prosperidade e abundância, tem que, por exemplo, para alguns pode-se ter até que mudar a sua dieta alimentar, porque a sua dieta alimentar pode estar a afetar o seu cérebro, a forma como nós comemos afeta o nosso corpo, afeta o nosso cérebro e também não é apenas dieta entre aspas a esse nível, mas dieta de pessoas que só atraem coisas negativas para a sua vida e até dieta relativamente àquilo que você deixa entrar no seu pensamento. se está sempre a ver notícias negativas, está a ler o jornal e pensa, se há coisas más a acontecerem no mundo, se está a ver as notícias e só vê coisas negativas, parte de ler as notícias, parte de ler o jornal, parte de falar com aquelas pessoas que são negativas, faça-me desintoxicação geral da sua vida, de maneira a conseguir atrair para si, para a sua existência, aquilo que realmente quer e deseja, ok? Muito bem, se escolheu o B, quais são as cartas que saíram para si, quais são os recursos do seu anjo da guarda, nós temos aqui, peça aquilo que quer, ask for what you want, a comunicação, clear communication with yourself, a comunicação clara consigo, com Deus e com os outros, ajuda-o ou ajuda-a a evitar maus entendidos e acelera o processo das preces, das orações respondidas. Portanto, se você for claro ou clara relativamente àquilo que você quer consigo com os outros, mais rapidamente as suas orações vão ser atendidas. E depois a outra carta que saiu foi motivação, motivação e diz, guia para ser guiado ou guiada, de maneira a que o seu entusiasmo cresça e de maneira a que você se consiga focar neste projeto. Ok, reze por motivação e por persistência e por focos. Você tem qualquer coisa, você tem um projeto, mas tem que ser muito clara ou muito clara relativamente a esse projeto, relativamente a esse desejo, relativamente no que está conectado com esse projeto. Portanto, primeiro tem que ser claro ou clara para si e para os outros. E depois, de maneira a que mais rapidamente você conquista aquilo que quer. E depois, pode-se também rezar, para aqueles que rezam, ou pedir, por motivação. Pedir por entusiasmo. Deus ajuda-me a ter entusiasmo por isto. Deus ajuda-me a manter o foco nisto que eu quero. Ajuda-me a continuar motivada ou motivada relativamente a este projeto. Portanto, ajuda-me a continuar motivada ou motivada relativamente ao foco que eu dedico a este projeto. Portanto, pode rezar por motivação. Eu sei que isso parece-se um bocadinho estranho, mas sim, pode fazer isso. E pronto. Esta é então a leitura que eu tenho para si. Eu espero que tenha um ótimo dia. Bye, bye.